Música Meu nome é Manuel Messias, Pinheiro Gomes, né? Nasci em 10 de 6 de 45, na Cidadela de Minas Gerais. Ocorre o seguinte, né? Tudo tem um princípio, né? Todas as escadas têm seu começo. E eu nasci numa fazenda. O meu avô, pelo que meu pai conta, ele era promotor de justiça naquela época. Eu pratiquei o artigo 157, parágrafo 2º, que é o assalto contínuo, assalto continuado, né? Eu comecei a escrever o livro dentro do presídio. Porque tudo que eu queria ver, eu queria documentar. Aqui onde você está, você pode gritar pra Deus, você pode gritar pra sua família, Você pode gritar pra quem você quiser. Aqui são gritos da alma, aqui ninguém escuta ninguém. Mas hoje você tem isso? Não, não tem. Hoje você não tem. O que você vai fazer amanhã, domingo à tarde? Pois domingo é um dia tão triste, pra quem vive sozinho? Mais uma vez eu pergunto O que você vai fazer amanhã, domingo à tarde? Eu queria sair por aí Pelas ruas qualquer da cidade Mais uma vez eu pergunto Quando era para torturar um preso, ele era levado para esta maldita caixa d'água. Naquela época, não podia fazer diligência. O preso, se fosse apreendido com a faca, não podia ir no andar buscar a faca, porque ele estava delatando. Porque o crime é uma mata, ela tem frutos frescos, ela tem cantos de passarinho, ela tem árvores, ela tem flores, ela tem tudo. Mas nunca se esqueça que ela tem um abismo. E muitos que caem no abismo não saem nunca mais. No caminho que eu passei, tem uma filosofia que diz Aonde eu andei pelado, muitas pessoas não passam de calçadinhas. Manecago saiu da detenção Manecago Manecago tem sua profissão Manecago saiu da detenção Manecago 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 Não depender de outras pessoas 背 manufacturer Manecago 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 tem até os profissionais. Olha só que planta, essa aqui é a minha plantinha. Eu acho que todo ser humano é uma flor, ele murcha, ele fica bonito, murcha e morre. Então eu acho que é muito bonito. Se é jogo de amigo, dá a mão pra mim, meu irmão. Se for jogo de inimigo, mano meu, pra mim não falta ocasião. Joga bonito o que eu quero aprender. Joga bonito o que eu quero aprender. Joga bonito o que eu quero aprender.